A Prever Assistência Familiar também está no Pedala. Por isso está aqui comigo Andréia Vitaliano, filósofa e comunicadora, pós-graduada em Psicologia Positiva e gestora da Prever Assistência Familiar. Andréia, bem-vinda mais uma vez ao Visita na Record. Que bom te receber aqui. Muito obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Ainda mais trazendo boas novas, né? Muito bom. Vamos pedalar? Vamos pedalar? Opa! Tá pronta a bike, Andréia? Prontinha já. Tá pronta? Então estaremos lá daqui a pouquinho, né? Pra começar na largada. Vamos estar na primeira fila? Isso, vamos estar também recebendo o pessoal, né? Que legal. Quantas inscrições, que movimento positivo. Pois é, muita coisa, né? Porque assim, a gente ficou dois anos sem o Pedala, então o pessoal acho que estava com muita vontade. O número de inscrições foi muito grande, vai ser muito legal essa festa lá, com essa volta do Pedala Record no Parque Raio. E que bom que a Prever está com a gente também, né? Sempre apoiando esses eventos, né? Que reúnem a família, que trazem bastante alegria pra todos. É, a Prever tem essa preocupação, né? Em gerar bem-estar, em promover esses movimentos, pra que as famílias se encontram. E quanto tempo a gente estava apartado de tudo isso. Pois é. Então agora chegou o momento de retomarmos, de nos encontrar. E outro, tomar aquele solzinho também, né? De manhã, né? É, o solzinho, a vitamina D lá, é bom demais. Bom demais. André, agora o que a Prever preparou, né? O que vai ter lá? Bom, a Prever preparou na nossa tenda massagem, pra você ficar bem relaxado, pra passear com a sua bike. Aferição de pressão, teste de glicemia, mas nós vamos também ter uma novidade. A cabine fotográfica. Cabine fotográfica. Exatamente. Você pode tirar foto com a sua família, você pode tirar foto com seus filhos e revela na hora. Sai na hora a foto. Sai na hora. Olha que coisa boa. Ou então vai ter serviço de saúde, vai ter lá aferição de pressão, vai ter de glicemia. Exatamente. Faz lá na hora, sai na hora. E aí faz massagem, terminei de sair do pedalo, tô ali com um pouquinho cansado, né? É bom fazer uma massagem, tá uma relaxada, o pessoal vai tá lá pra fazer. E essa cabine fotográfica, então, quer dizer que vai tirar foto e já vai sair na hora. Já levo a minha recordação do pedalo. Na hora. Que legal. Então é a própria família, vai até ela, né? Se posiciona, bate a foto e já leva pra casa. Essa é a recordação desse dia que vai ser maravilhoso. E também vai ter uma água ali, fresquinha, um ambiente bem gostoso. Que legal. Nós preparamos alguns pré-vinhos, que é o nosso mascotinho do Crematório Pet, é um cachorrinho lindo. Que legal. Então nós também vamos fazer ali alguns sorteios pra presentear, enfim. Vai ser uma manhã muito agradável. Como é que chama o mascote? Previnho. Previnho. Que legal, vai tá lá também. Vai tá lá também. Muito bom. A criança adora, né? Adora. Adora. Muito legal. Bacana. Agora, Andréia, a gente tá falando de atividade física, né? Atividade física faz muito bem pra saúde, né? Pra saúde física, claro. Agora, pra saúde mental também, acho que é muito importante, né? Você mantém em movimento, tá aí participando de eventos assim, ainda mais depois desse momento que a gente vem, né? De momento de reclusão que todos nós passamos. Exatamente. Exatamente. E é importante também, além do movimento físico, né? Provocar aí os hormônios, né? Pra que eles realmente voltem a produzir, gerar o bem-estar, é entrar nesse movimento positivo com a galera. Porque quanto tempo a gente não se reunia. Então, esse movimento também é muito positivo pro nosso estado emocional e mental. ressignificar o cansaço, repor as energias, né? Energias gastas fisicamente, mas com uma reposição emocional muito grande. Então, é muito importante esse encontro, esses momentos. Essa ressocialização, né? Exatamente. Porque a gente ficou aí... Muito tempo. Muito tempo recluso, né? Como eu disse, voltar, reencontrar as pessoas, né? Pedalar. Isso daí é muito importante. A gente precisa desse contato, né? Precisa disso. Até como a gente fica mais nova, né? Rejuvenesce a palavra. Então, vamos juntos, porque vai ser uma manhã encantadora. Imagino que depois, inclusive, da atividade física, é cientificamente provado, né? Que a gente libera ali alguns hormônios, né? E a gente tem aquela sensação de bem-estar, né? Isso muda mesmo o nosso dia a dia. De felicidade. De felicidade. E aí a gente já começa a semana positivamente. Pois é. E outra coisa, dia 12 de junho, né? Dia dos namorados. Dia dos namorados. Então, quer dizer que, assim, eu posso acordar de manhã, levo lá minha namorada ou meu namorado pra dar uma pedalada, né? Já faço uma atividade física, porque daí se a noite for acontecer algo mais íntimo, um jantar de repente, já não vai ter tanta preocupação, não vai ter muito peso da consciência. Pode comer à vontade. Pode comer à vontade. É muito bom. É o momento, inclusive, pra reunir os casais, né? Sim. Aproveitar esse dia. Muito legal. E o pessoal tá animado, hein? Tá animado, né? É, o pessoal tá querendo voltar com tudo mesmo. André, então vamos recapitular. A Prever vai estar lá com a gente, vai ter medição de pressão, vai ter teste de glicemia, vai ter massagem, vai ter a cabine fotográfica, tira foto lá com a família. Isso aí. Já revela e leva na hora pra casa. Na hora. Essa lembrança. Além de outros serviços que vocês vão oferecer lá, que vai ser muito bacana, vai fazer muito bem pra todo mundo. A Prever agradece essa oportunidade de estar mais uma vez num movimento tão gostoso e tão positivo e também por estar junto com a comunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos mais uma vez a parceria da Prever com a gente nesse evento e certamente outros que virão também. Obrigada, um abraço e esperamos por vocês lá. Já vai levar a camiseta pra estar lá com a camiseta, né? Opa, já tá ali. Combinado, Andréia. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.